Ok, pronto. Agora já está a dar, ok? Calma. Ok? Ok? Eu vou fingir que ainda não ouvi esta parte, ok? Não, mas parece que não está fixe, o clipe está com uma boa produção. Bem, este clipe parece sair de um filme, ele está muito a fixe na cena. Tudo é possível, maniga, só basta a gente crer. Nasceste para isso, maniga, então bota fé. Opiniões e quedas não te ajudam a vencer. Mas só te tornam mais forte e vais madurecer. Quantos manos perderam-se lá no bairro, outros a cravar cigarro. Mas tu continuas focado, nega. Quantos manos já te tiraram a pinta Por não curtires a mesma vibe ou por teres outra pinta, nega. Mas não te esqueças que vais fazer para ti e a tua família E para quem sempre esteve no teu lado, meu nega. E não para aqueles que criticavam todos os dias Como se tivesse a passar o que tens passado, nega. O equilíbrio e o som, meu. O som está muito a fixe também. O nome desse som chama-se Ronnie Fuega ou porquê? Muito bom, não sei, não é? Porque nem é muito o meu estilo de tópico. Mas o som está muito a bom. Quando fazes algo de mal és criticado, nega. Mas quando fazes bem nem sequer és falado, nega. Dessa shit, dessa fucking life eu estou apituado, nega. Oh, vai vivendo aos bocados. Pensado, moleque é de uretto, moleque é de uretto, moleque é de uretto, moleque é de uretto. E a voz do, e a voz do bacano soa bem, meu. É mesmo boa para rap. É de uretto, moleque é de uretto, moleque é de uretto, moleque é de uretto. Mas faça com a dona via, corre mais do que um atleta. Viaja com a minha caneta, fazer crime com as letras. Porque eu só fui condenado, fazer rap e ascendência. Se rimas fossem dinheiro, eu estaria longe da pobreza. Então sejam bem-vindos a partidões do meu Rural Rap. Relatando vida de um puto do bairro sem cash. Eu sei que não gostas do meu rap, nega. Não estresse, faço isso com amor, nega. Respect! Damn! Boa cena, mano. Boa cena, meu. O Yabra está a me ligar. Voz do NGA? Não acho, mano. Mas tem uma voz bacana para isto, pá. É uma voz que eu curto ouvir. To be honest. Esta cena assim com os... Vocês sabem que eu também estou... Quando entra, o entra bué é hard. Estão a ver? Acho que é importante vocês terem energia na cena. Estão a ver? Pá, eu também canto bué aos gritos. E curto dessa cena. Curto com o pessoal que entra hard. E para já curto do facto de ele estar a usar um beat boom bap. Não é uma coisa muito normal hoje em dia. Pá, o clipe está a 5 estrelas, mano. Muita fixe. Muito profissional, meu. Se a vida te der limão, faz limonada. Ah, mano. Muito boa cena, meu. Muito boa cena. Curti bastante. Muito boa cena, meu. Muito boa cena. Curti bastante. Curti bastante disto. Pá, e o segundo react que eu tinha planeado foi que eu recebi notificação de uma nova música do Miche Lowy. E achei importante nós irmos ouvir, não é? Estava com nove visualizações. Temos que ir ouvir isto, não é? Porque realmente é assim. I donate. Donate o quê? Otaku. What? Música do Ace. Ainda não, guys. Cá, para mim vou ter que pôr isto em IRL. Esperem lá. Vou pôr isto em IRL. Senão os gajos da Twitch ainda se passam comigo. Cá tem comparação. Cá, tem comparação? Isto é uma mistura de português ao crioulo. Não, é assim, man. Para já não tem nada a ver com NGA porque isto é boom bap e NGA não faz boom bap. Pelo menos hoje em dia. Mas, eu curti mais isto também, honestamente. Eu curti mais a cena do Lani. Minha noite do Ace. Já vamos ouvir, tenham calma. Afinal tenho três sons para ouvir, I guess. Que é este bacana? É isso, man. É isso, man. Eu curti mais as cenas do Mishlawian, né? Rap, what up, meu? Mano. Mano, este gajo tem uma vibe, putz. Esquece-me. Ninguém cá na Tuga tem isto, man. Isto é absurdo, meu. Este gajo, mano. Este gajo vibe é longe do estrangeiro e tudo, mano. De certeza. Pipoca, what up, meu? Este gajo está numa cena, este gajo está numa cena que ele anda curti, bué. Esta vibe, tipo, Daniel Caesar mais, tipo, sei lá, man. Isto é mais mexido que Daniel Caesar, mas é muito bom, meu. Isto está muito bom, meu. Ganda props ao Mishlawian. Também curto bué do gajo, meu. Também curto bué do gajo. Desde que ele apareceu que eu sempre curti bué do gajo, mano. Já sabia que o gajo ia longe, mano. Acredito mesmo que este gajo vá longe na vida, digo-vos mesmo. Foi no meu Ermido. Até, tipo, o style, os clipes. Tipo, tudo, mano. Esqueçam. Ah! Mano, está aqui o Pedro Teixeira da Mata a fazer o quê, boy? What the fuck. O que é que o Pedro Teixeira da Mata está ali a fazer, fd? Mano isto está grande a cena meu. Mano muito bom. Não conhecia este bacana também lhe dá bem. Isto é uma cena muito acima, muito à frente guys. É por isso que isto cá na Tuga não sei se vai pegar mas lá fora acreditem. Imaginem eu acho que ele não é português mas tem pais portugueses ou é descendente de portugueses e está cá no Tuga a viver. Eu nem sei se o Michel Ali sabe falar portugueses honestamente. Sabem sabe. Porque eu nunca ouvi falar portugueses. Vim para o líder é grande abraço do Alec. Já já reagei ao beat. Estrangeira. Nunca ouvi falar portugueses por acaso. Um gajo é muito bom isto não é. Digo já. Chama-se Mish Lawie. Já vos mostro. Calma. Sim eu sei que ele nasceu nos Estados Unidos. Cresceu cá. Ah, não sabia que ele tinha crescido cá, mano. Achava que ele tinha vindo para cá há pouco tempo. Muito boa cena, meu. Muito boa cena. Já, mas ele, pá. Isto é da Bridgestone, claro. Ele teve que ser saindo pelo Richie. Era o que fazia mais sentido. Mano, muito bom. Muito bom. Muito bom, meu. Pá, Mishlawi. Eu vou-vos escrever aí o nome. Se vocês não conhecem. É isto, não é não, pá. Mano, estes gajos agora arranjam sempre gajas para pôr nos vídeos. Tipo, os vídeos todos têm uma gaja. Só se isto for uma cena de love. Turquês. Já não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir. Se não acreditavas em que paga para me ouvir. Já não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir não conhece. Já sei qual é a tua conversa. Desculpa, tenho que ir a compresse. Um dia deixas já a conversa. Fiz tanto e quis tanto mundo. Sempre do lado para outro e pagabundo. Não sou talento roubado. Nunca pedi emprestado. Este meu foi trabalhado e já sou em muito. Mas eu quero ser eu. Não vou suar alguém. E o que o outro tem. Ou vejo mais além. Não quero tudo de repente. Quero bem para a minha gente. E aproveitar a vida que esta vida tem. Não fui de zero a cem. Então compara bem. Há uma linha que se para. Quem não para nem. Só se corre se morre. Se a vida corre bem. Desculpa lá, mas tenho que ir. O braço fica bem. O braço fica bem. Mano, muito boa cena é isto. Já não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir. Se não acreditava. Sem tua vaga para me ouvir. Já não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir. Não paro para te ouvir. Isto é mesmo a minha onda, meu. Por acaso. Eu também gostei da sexta. Eu sempre tive a tua cena. Pai acho que fomos da mesma escola. Mesmo da mesma turma. É B2. Eu juro que me lembro estranho. Tu não te lembras. Era da secretária. É mesmo ao lado a tua. E aquela para faltar. É que me pôs na rua. Quando mandei um papel. Era prima do Miguel. O gajo vendia mel. Uma dor de turma. Como o tempo passa. Era dois mil e tal. Já não te vi a pôr. Mano, tu estás igual. Nunca disse. Mas curti da tua cena. Um talento escondido. Que agora reina. Eu sabia que um dia tu ias chegar lá. Nunca disse. Mas eu sempre fui tua fã. Na minha mente. Penso. E oh, pera lá. Esta é dos filhos a miss. Já disse. Não vou nessa conversa. Nem que eu fosse o valete. E tu te chamasses Vanessa. Muito bom. Muito bom. Este gajo dá-lhe bem. Depois a gente fala. Já fala. Mas estou com pressa. Já não paro para te eu ir. Não paro para te eu ir. Se não acreditava. Sempre paga para me eu ir. Já não paro para te eu ir. Não paro para te eu ir. Já o outro som estava bom. Este som também está muito bom. Eu por acaso oui-se muito a sair isto. Não paro para te eu ir. Oui-se muito. Não paro para te eu ir. Tem muita playlist. Se não acreditava. Se não paro para me eu ir. Já não paro para te eu ir. Não paro para te eu ir. Não paro para te eu ir. Eles até podiam fazer uma cena aos dois. Que eu acho que ficava bacana. Aquela iPhone 4. Ele não quer. A linha de baixo está brutal. Olha a linha de baixo. O gajo vazou. O gajo deixou-a lá, mano. What the fuck. Muito bom, mano. Isto. Muito bom, meu. Parabéns. Sim, senhor. Já. O Uzi veio cá também. Vou-lhe dar um props, mano. Tchau.